Mais uma vez, uma forte chuva causou transtorno à população do município de Rolim de Moura e interior de Rondônia. Uma noite que deixou muita gente assustada aqui na capital da Zona da Mata. Foi uma noite onde raios, enchentes, deixou famílias desabrigadas também. De acordo com as informações, ruas como a Rio Madeira, Aracaju, Maceió, Curumbiara, Norte Sul e 25 de agosto, ficaram intransitáveis devido ao transbordamento dos igarapés que cortam essas vias aqui no município. Na Avenida Maceió, próximo aqui ao lavador do Ratinho, um veículo ficou ilhado após tentar atravessar a correnteza, sendo necessário a ajuda dos bombeiros para retirar do veículo. Felizmente, não houve feridos. Quem trafegava na Avenida Aracaju também ficou impossibilitado de trafegar. Uma situação muito perigosa. Mototaxistas registraram a enxurrada passando pelo camelódromo. Pessoas que passavam pelo local, mesmo assim arriscando as suas vidas, registraram esse momento. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.